Entre os estados de São Paulo e Minas Gerais está uma estrada de terra por onde nós curtimos muito passear. Vem com a gente Serra Cima pela Estrada Extrema. Nosso caminho começa na encantadora cidade de Joanópolis, na Serra da Mantiqueira. Joanópolis fica a aproximadamente 130 quilômetros da cidade de São Paulo e ficou muito famosa por ser conhecida como a Terra do Lobisomem. Em Joanópolis, a atração mais famosa é a linda Cachoeira dos Pretos, uma das maiores cachoeiras do estado de São Paulo. Vale muito a pena conhecer. Saímos de Joanópolis pela bonita estrada entre serras e águas no acesso à Estrada Extrema e ficamos encantados com a vista para a Serra do Loco, que faz parte da Serra da Mantiqueira. No verão, por motivo das chuvas, a estrada pode ficar intransitável para veículos 4x2. Inclusive, existem placas alertando sobre esse risco. Lá no início da Estrada Extrema, fomos visitar o Capril do Bosque. No Capril do Bosque, são produzidos queijos elaborados com leite de cabra. As cabras e cabritos são muito bem tratados na propriedade e são uma atração, principalmente para as crianças. No local, também tem um bistrô, onde fizemos a degustação de alguns dos queijos premiados da casa, harmonizados com vinho, geléia de pimenta e chutney de cebola roxa. No bistrô, também é possível provar pratos como o filé ou molho de queijo azul do bosque. Muito bom! Voltando para a estrada, fizemos uma parada na trincheira de 1932. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o local foi palco do conflito entre paulistas e mineiros. No local, além das trincheiras escavadas na época, foi feito um monumento com um marco do local histórico e em homenagem aos combatentes. Na entrada para a trincheira, também existe um marco da divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A mata é bem densa e fechada, o que dificulta achar a entrada para a trincheira. Um pouco à frente da entrada da trincheira, existe uma bifurcação. Seguindo em frente, a estrada vai em direção ao bairro dos Forjos e o Parque Municipal da Caixeira do Salto. Ou, siga as placas sentido Rampa de Voo Livre para avistar belas paisagens a 1.700 metros de altitude. São duas rampas, uma virada para o lado de Joanópolis, no estado de São Paulo, e outra para o lado de Extrema, no lado de Minas Gerais. Ambas com um belo visual das cidades, da represa do Jaguari e todas as belezas da Serra da Mantiqueira. É ponto certo para aquela foto. Além das rampas de Asa Delta, ainda existem diversas trilhas, entre elas a trilha do Pico do Lopo e a da Pedra da Sacerdotisa. Esta é uma região muito bonita da Serra da Mantiqueira. Descido até a Extrema, é bem tranquila, em um caminho estreito, mas com alguns trechos com calçamento em paralelepípedo. Fique atento, pois alguns motoristas não respeitam as regras de segurança e passam da velocidade adequada em uma estrada tão estreita e cheia de curvas. Extrema é a primeira cidade do estado de Minas para quem está viajando pela rodovia Fernão Dias saindo de São Paulo. É uma cidade tranquila, mas em pleno desenvolvimento. Extrema, escolha entre apreciar o melhor da cozinha mineira, no armazém Bertolotti com os deliciosos torresmos e o premiado pudim de leite em um lindo ambiente, ou beber uma deliciosa cerveja acompanhada de petiscos na cervejaria extremosa, que fica dentro do parque municipal da Cachoeira do Jaguari. Clique no card que está aparecendo e veja a nossa playlist de estradas. Fique com mais imagens e a gente se vê na estrada! Fique com mais imagens e a gente se vê na estrada!